Tem uma notícia boa para a população, o prefeito Cícero Lucena entregou mais 20 ônibus zero quilômetros para a frota do transporte público daqui da capital. O WL tem detalhes aqui na tela WL. O município de João Pessoa e Assinto entregaram novos ônibus à sociedade pessoense, os ônibus modernos com a qualificação diferenciada, principalmente para proteger o meio ambiente. O prefeito Cícero Lucena falou das ações que estão sendo desenvolvidas pelo município para melhorar a mobilidade. É a responsabilidade e o compromisso de assumir aquilo que pode ser feito. No último reajuste de passagem que nós conseguimos segurar os índices, menor do que era necessário, nós também estabelecemos a melhoria da frota da nossa cidade. E essa renovação é fundamental para termos a qualidade do transporte, ser ônibus mais confortáveis, ônibus mais rápidos, diminuir o tempo de deslocamento dos nossos passageiros. E a CEMOB, juntamente com o Sindicato de Transporte, estabeleceu então esses passos à serenidade. Já com esses 20 ônibus aqui nós completamos 80 ônibus, sendo 40 novos e 20 seminovos, dentro do nosso projeto de reduzir a idade da frota. Para Sintu é importante esses investimentos porque vem melhorar o andamento do transporte público aqui de João Pessoa, já que a capital está entre as primeiras capitais do Nordeste a mudar a frota dos seus ônibus. É um compromisso que a administração municipal, através da CEMOB e do Sintu, dão continuidade nesse compromisso com o meio ambiente, o compromisso com a segurança do nosso passageiro transportado e respeito ao meio ambiente. Quando a gente traz para João Pessoa a segunda cidade no Brasil e a primeira capital do Nordeste, a ter ônibus municipal equipado com a motorização do novo motor Euro 6 da Mercedes. O prefeito Cícero Lucena também anunciou na manhã desta quinta-feira novos investimentos na área de mobilidade, principalmente os ligeirinhos, que dará uma maior comodidade às pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui na capital. Até o final de novembro estaremos voltando algumas linhas do conhecido na minha época de ligeirinho, que são ônibus com ar-condicionado. Então são passos largos para que a gente tenha a qualidade do transporte coletivo de João Pessoa melhorado e modernizado, que é assim que fazemos, até porque temos um projeto com o governo do estado de construir quatro terminais de integração, construir quatro corredores, trazer ônibus elétricos também para circular na nossa cidade. E todos esses, e essa visão futura, é também com olhar de respeito e de cuidado no meio ambiente. Obrigado, gente.